e galera quem tá ali a filó a não é a prima da filó aí mergulhou a priminha da filó meteu um surto lá 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 a prima da filó lá galera mergulhou ó vamos ver onde elas vão sair elas são novinhas ó é uma mergulhar pra lá e sair pra trás ó falei o que eu falei ó e aí oi 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 nem sei fazer barulho de capivara um bazar olha o urubu rei esse aí é o que descobre as carniças cabeça vermelha rapaz o riozinho aqui galera parece que não tem correnteza não olha o bicho, tem uma correnteza danada quem olha de fora assim parece que ele é paradinho paradinho ai que menorzinho escapou não aí ó pequenininho pequenininho fiotinho esse aqui mas toma puxa, não há força que eu vou falar toma de novo na boinha assim galera porque aqui é muito raso os lugares ali são rasos só tem alguns lugares que são mais fundos aí eles vêm eles vêm comendo essa beiradinha de mato olha aqui cruz quebrou minha vara olha aqui cruz credo cabou com a minha vara galera credo estragou minha vara ainda desgramado rapaz aqui só tem peixe grande tá batendo um peixe aqui atrás daqui mata vamos ver se vai pegar rapaz rapaz tava dando as pancadinhas pequenininhas de repente rapaz e é pesado isso brinco conta correnteza conta correnteza você cansa mais fácil aqui é um bagre vem menino vem moleque outro bagre e bom tamanho vem cá não adianta você ficar chorando opa opa aí aí outro vai avançar o negócio e tudo né o caramba vai avançar 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 Aí galera Outro bagrinho Vou jogar ali no mesmo lugar Vamos lá para baixo Só bagrinho Nossa mãe do céu Olha o tanto de linha que está indo Não posso deixar brigar não Tem que vir Está quase acabando a linha Que chapoca Fui tentar segurar e queimei meu dedo ainda Vai vim Isso ganhei uma linha Ai Queimei o dedo Nossa mãe é maior que o outro ainda É muito pesado Nossa Ai Não sai do mato Sai do mato Olha a vara Olha isso galera Que rapaz Esse é muito grande Olha só galera Que Lapa Olha que lapa Olha que lapa Vem aqui Vem aqui Vem Aí Cai na mão Rapaz Olha isso Rapaz Que bagrão bruto Ele já devia estar Mamando Ah não Está aqui Olha Não Estava soltinho Olha Olha que jumentote Olha que jumentão Um metro de bagre Setado Que bagre grande galera Olha aí Tamanho da cabeça do bicho Cruz Cruz credo Olha que jumento Olha que jumento Que bagagem Olha que jumento Para nem Tamanho da cabeça Tamanho da cabeça do bicho Que bagagem Sai Olha que jumento Que bagagem Olha que jumento